Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Numa missão e o que era caloroso se torna tão frio Foi como um choque, perdeu-nos tão jovem Uma simples criança sem entender amor Última tentativa de Santiago aqui foi quando aprendi a refazer fantoches Eu vivi trancado fazendo trabalho Meu nome famoso pela perfeição Mesmo tão bem feitos eram imperfeitos Pois eram só casca e manipulação De novo perdendo algo aqui dentro da minha decisão do que eu queria fazer Tirei cada órgão que havia no meu corpo Foi então que eu vi a perfeição e meu ser Me julgaram mais do que entenderam Mata cada ninja e não perceberam Eu fui incapaz de ser de cada feito No fundo eu sabia que esse sou eu mesmo Agora eu vejo o vazio no peito Finalmente pode ser representado Eu tirei minhas viseiras, tudo o que eu tinha Só pra ver se eu sentiria algo Que travava o rol e o que eu me tornei Eu estou tão belo, mas isso eu já sei Garota, entenda, eu já te falei Eu não sinto nada e não sentirei Não soque meu rosto de novo e de novo A única coisa que dói é sua mão Nome essa sonha, escorpião solitária Carrega o vazio dentro do coração Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Sou sociopata, conto pra morte Faço o que quero e não vejo valor Incontrolável personalidade Tentaram ferir, mas eu não sinto dor O clima sombrio que pá é no ar É o ecstasy que alimenta minha alma Vocês são ferramenta Meus piões de batalha Dentro de uma sala eu senti na alma Com a importância de ter a vitória Usa o sentimento de todos em volta Só pra descartá-los não fica uma escória Manipulo todos pra missão no jogo Até que no topo eu me encontrei fim Nada me importa além da vitória Eu só quero vencer esse jogo no fim Vocês não entendem, no fim todos temem Porque cada um tem algo pra esconder Eu não tenho nada que possam usar E por isso eu sei que eu não vou perder E não perceber que não podem vencer Alguém que vocês já subestimaram Contou na turma como secundário Descrevendo todos que aqui chegaram Já temos a popular, afastada E o líder da turma Ligo pra conversa, eu vou ser usar Te quero como peça, cê será uma Agora eu tenho a confiança de todos Joga-se a favor, mas escute Oriquita Baste sua bola, pois logo te aviso Se meta na minha vida Vocês não percebem, mas Eu já ganhei Então me ameace, mas Não temerei Cuxi do Oriquita Eu nunca pensei Em nenhuma das duas como aliadas E são ferramentas que eu só usarei Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Eu sou ciopata, conto pra morte Faço o que quero e não vejo valor E controlar a minha personalidade É tentar não ferir, mas eu não sinto dor O clima sombrio que pá é no ar É o artista que alimenta minha alma Vocês são ferramentas Meus peões de batalha Há muito tempo que eu já me pergunto Qual o sentido da minha existência? Qual o sentido da minha existência? Eu fui criado num lugar escuro Eu fui criado num lugar escuro Onde eu só tinha minha própria presença Escolhido por Ezra em especialidade A espada mais forte que ele carregou Eu sou incapaz de sentir tudo aquilo Que você afirma de ser que carrega Somente aquilo que eu posso enxergar Eu afirmo que existe e é assim que eu sou Tens sentimentos não podem ser vistos Logo, outra fator é algo que não presta Você abre seu peito e passa o seu crânio Verem o que chamam de emoção Eu não entendo como acredito em algo que não está na visão Teu coração é o que te enfraquece E você não percebe o próprio defeito Digo, chega de tudo isso É que finaliza abrindo seu peito Então se transforma e só que nada muda Rafa, me repito, você não passará Por que que Ezra quer que você viva? A sua fraqueza é de estilo mental Diferença pra morte, não expresso nada Garota, me diga, rir quanto padeço Após tudo aquilo que a gente passou Você ainda não sente medo Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Sou ciopata, pronto pra morte Faço o que quero e não vejo valor Incontrolável personalidade Tentaram ferir, mas eu não sinto dor Clima sombrio que pá é no ar É o artista que alimenta minha alma Vocês são ferramenta Meus peões de batalha Eu roubei sua alma e seu coração Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Destruirei Eu roubei sua alma e seu coração